Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa E me mantém a pé perto de você, posso fazer Caso neta, vejo, pede o teu sonho, sei lá, até o próximo beijo Pra ver se a barba vai me animar Eu posso ser fiscal de olhar, nem preciso apagar Pego sua toalha, pra quando você sai do banho Posso ser a cobalha, pra quando você sai do banho Pego sua toalha, pra quando você sai do banho Onde se amar, meu bem, quer engordar esse amor Pego sua toalha, pra quando você sai do banho Pego sua toalha, pra quando você sai do banho Tchau, tchau.